Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia. Infelizmente morre Dona Carmen Costa, mãe do cantor Leonardo. Já peço que deixe o like e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Dona Carmen Costa, mãe do cantor Leonardo, morreu aos 85 anos, a notícia foi confirmada pela Nora e esposa do sertanejo, Poliana Rocha. Segundo Poliana, a mãe do artista estava em Goiânia quando sofreu um infarto e não resistiu. Léo fez uns exames de sangue e eu estava indo no médico levar os exames com ele. Na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos por uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto, disse Poliana. Nós desviamos do caminho e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, a minha sogra veio a falecer. Carmen Costa era fundadora e administrava a casa na região metropolitana de Goiânia que oferecia tratamento para pessoas com câncer, fornecendo alimentação, estadia e transporte. Essa era uma forma de homenagear o filho Leandro, que morreu vítima da doença. Nas redes sociais, a equipe de Leonardo fez um post para comunicar a morte de Dona Carmen. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dona Carmen Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda a família Costa. Deixe o like e que Deus abençoe a todos.